A Pisada do Caboclo Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A nossa turma quando ela está brincando Ela é perfeita e o povo gosta demais A nossa turma quando ela está brincando Ela é perfeita e o povo gosta demais Olha Caboclo você rebola esse corpo Dizem no chão que vocês já são capaz Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A Pisada do Caboclo é bonita e é demais Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A nossa turma quando ela está dançando Ela é perfeita e o povo gosta demais A nossa turma quando ela está dançando Ela é perfeita e o povo gosta demais Olha Caboclo você rebola esse corpo Dizem no chão que vocês já são capaz Olha Caboclo você rebola esse corpo Dizem no chão que vocês já são capaz Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás Se você dançar pra frente, se você dançar pra trás A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A Pisada do Caboclo é bonita e é demais A Pisada do Caboclo é bonita e é demais Vem, vibra, canta, dança e grita Canarino! A gente fez aqui o pedido do povo E tá aí, a praça está lotada A festa é do povo, a festa é praça pública É os nonatos, major sales mais uma vez Uma salva de palmas para os nonatos Que bela festa, muito obrigado Valeu prefeito Olha meu poeta Vamos ver Eu vi a voz do oeste, hein? É o Rio Grande do Norte que empala o meu coração Olha o que eu vi Eu tive o tempo de encontrá-la e ser reincidente Pra quem já de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá, eu tive a certeza que a turma acabou Chorei, mas dormi, tudo eu mais passou Você está viva, mas morreu pra mim E o tempo que me abriu, os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a som Saberá como valeu Até a declaração Porque só fala De amor e paixão Assim você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois E acha que é melhor nos separar Vai cabelo! Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar assim